pra cá ele chamar cheguei agora cara, ninguém me avisou também não, só o gringão aí ó meu parceiro Fala aí irmão, tudo bom? é nóis moleque é nóis bro os jermes tem que quedar no time, no time legal sim ai ai vai ganhar o... ou vou acampar foda que eu não sei chegar no boss, o mapa tá fechado nossa, full neutral alguém vai pra ai sabe ai? eu já fui uma vez mas não decorei o caminho eu cobro 100 cabros, o cabos é rapidão, fala aí go, 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 go nossa cara peraí que eu tô DP de redron aqui, vim que pegar pote vai rápido bro, faltam como 3 minutos pra que... pra que o transporte alogou já tem que apurarse vai full norte... norte-derecha de dron sim, eu sei, eu sei mas tem como se eu me pegar ai velho pra gente ir junto não sei chegar ai viado ah, nem sabia que deu essa porra o cara que falou no outro TS ali no outro TS não vai, vai, vai no caminho bro, vai sim, eu tô indo ai, peraí mas eu vou falar por onde sabe o caminho, não sabe ah, Ciro sim, sim, pra descer eu sei o NPC aqui que eu fico meio bolado pra achar esse demônio é... 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 sì, é... Como? Não sei. Passou um correndo aqui agora. Tá indo ali. Porra, meu irmão. Sai daí, bicho filho da puta. Pra quem que passou correndo aqui? Podia me esperar aí, viado. Já todos estamos aqui, bro. Esse que passou correndo não é de aqui. Cadibot aqui. Eu senti. Apura-te que não vêm a transportar, bicho. Na menos dois aqui, é no sul ou no norte que eu subo, viado? Tem duas entradas aqui, vai. Duas escaleras. Subo é uma e vai pra direita, full. Não, sim, sim. Direita full, mas aí tem duas entradas aqui que subem, vai. Direita, direita, passa uma porta, eu vou pra o norte, bro. Não, não. Tô falando aí não. Tô falando antes disso aí. Mas é onde? Estão as duas escaleras? Meu mapa tá fechado, bro. Meu mapa tá fechado. Mãe, não tá onde? Estão as duas escaleras, bro. Eu tô indo aí, bro. Ai, tô na porta aqui norte agora. Fui pra direita, né? Fui pra direita. Fui pra direita e depois pro norte. Fui quede aqui. Cobra! U ciao! Pelo cheiro. Hiciinho. Pelo cheiro. Fui pra esquerda, a noite, e volto pra esquerda. Pelo 1945, que ingresso... Hiciinho. Fizeram em casa. Fizeram em casa. INHO. Marinesca! Pelo islands... Pelo ход ali... Quero... Pelo sparks ali... Pelo up! Pô, a tratar de reportar, güey, porque já vi que me faltava, puta, mano. User joined your channel. Dale, dale, que te dá chance, pelocha, te dá chance. É esquisito, ainda dá pra ir? É esquisito. Quero ver? Me entregas? Caralho, eu não ia ver, güey. Porra, pelocha. Pula que dá tempo, Cássio, pula que dá tempo. Pulo good. Que verga, güey, no? User joined your channel. Falta que é o último. Acho não dá tempo, não, acho não dá tempo, não, já. Já me deixou comerme a planta, güey, que não me deixou entregar as llamas, não, chido. Têm que dizer o nome da planta, não? Ou outras coisas? Sim, o nome da planta. Se chama Nache. Já, güey, já estou dizendo isso, pero... Coño, não, o destino não quer que te o ganes, mano. Dile isso. Coño, já passou, viejo. Eles, mas! ... Coño, coño, Ré, 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 Ré! Coño, coño, coño. Coño, 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 coño. Foca doenca,� o landard, ou minis. Não, eu lhe disse o nome completo da planta, o Pulpul Nights atlouça. O que completo era? Mãe, paga. Ele tem tentado. Pulpul, o nome completo. Dá-lhe click, dá-lhe look, e já. É o penteco de Wissi. Ele copiou o nome completo, assim, com tudo, e horas, e toda a vaga. Ele tá no Vourat, o Cap-100. Será essa não, palhaço? É Dudu, será? Ah, já foi, então. Já não chego. E agora sim, aparelho da 3 de 3. Llega, pô. Llega, chega. Eu estou tentando, é mesmo? Porra, mano, bebe outra posada. Se não, eu vou ficar listo para o outro meio. 30 segundos, menor. 29. 29. 27. 20. Casi frente ao telefone, viejo. 15. Simón. 10. 5. Pote. 20. 20출. 20. 22. Güicinho. 20. 11. 20. 23. 21. Ful canai, ful crítico, ful esgol. Ven, pelocha, para pagarte tu gota uma vez, mano. Tienes os pasos anillos de sol. Não, mas nem tenho eu. Estou aqui no taxa. Não, mas o taxa não serve o dia. Não pagou o passagem, mano. Llegate, pelocha, para ver. Toma, verga, não, não tenho. Ah, sim, tenho uma, agarra aí. Relaxa, 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 já encontrei. Em seus pés. Não, eu vou agarrar. Já te importaram? Não, não tenho. Já a agarrar, já a agarrar. Não tenho. Mas tenho uma, aí sim, te jodir. Não tenho taxa não. Che, tem, tem que ir de palaim, tenho uma de palaim aqui, mano. O che, não está aqui. Você diz que eu estou entendendo. O che, sim, está aqui, mano. Onde vem? O que é? O que é? Você tem um boleto de amende? Olha, olha, olha. Corra, tire as trampas, mano. Alô, alô? Você transportou? Sim. Sim, já está transportado. Ah, já foi, então. Ah, não é isso, cara. Não, mas fala com o NPC, parece que é uma exceção contigo. Olha, olha, as trampas, velho. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. . 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 O movimento tem o que tem! Mano, o negócio é tomar dano, tá ligado? Pra ganhar um loot, moleque. Nada de passar em trap, não. Se ele não morrer, cê não ganha nada. Isso, e não tá batendo vida. Têm que passar na trampa, bro. Fala isso de seu destino. Pau no cu. Ué, fala também, ué. Eu não. Cada um com seus problemas, filhão. Também tá querendo luto, tá? Pai note, Ciro. Pai note. Sim, bro. Passei em um ali, mano. Pai note. Dá aí like. Vejo tanto de trás posicionado aqui. Tem que chegar pra norte, tia. Vai, traz pra norte, tia. Ué, mas aqui estão todos atravesados, ué. Tem uns putos paladins que estão aí stackeados a la verga, ué. Se ponen as trampas encima, ué. A la derecha, aí, cálalos todos a la derecha. Toda a la derecha. Negro. Mas aqui estão todos atravessados, viejo. Todos se atravessam. Bagunça do caralho. Na moral, banda de fanfarrão da porra. Mano, quem é que lá te sai, mano? Mano, quem é que lá te sai de perto do... Puta, você não entravesado. Deixa ele puxar o bicho, mano. Fica pra cá, mano. Que quando ele virar o target, ele já vem pra cá sozinho. Tá? Tem tempo pra matar? Aí está. Suba-lo, suba-lo, suba-lo. A la verga. Tem tempo. Ah, não vou conseguir matar a rota essa palhaçada do caralho aí. Vai pro norte, geral, cara. O Mohamed não tá deixando ninguém. O Mohamed não tá deixando não, mano. Ele tá puxando o fule. O Mohamed tá puxando o fule, os bicho. Alguém vai tomar o pente aí, já, já. Espere o chão. Obviamente, ele vai estar ficando o ful... Ah, lá a direitão. Na a direitão, na a direitão, na a direitão, na a direitão. Jálo aí, Ciro. Vai para cá, co... Ah, o Mohamed tá zoando já. Aí está. Já pega ele. Já pega ele, pega ele, pega ele. Esse aí é cegão, esse aí é cegão. Ah, já foi, já, lol. Pô, sai daí vocês que não são aí, velho. Pô, meu Deus, cara. Vocês que não são aí, deixa eu pegar aí pra atacar o bicho. Vocês são um monte de demente, velho. Os bicho fica de longe aí, pelo amor de Deus. Lelé, anda no artigo. Lelé, Lelé. Vou pegar o primeiro distec aí, velho. Não, hombre, Ciro, já não há nada. Agora eu consegui atacar o bicho, mano. Estava viajando ali. O outro, saliu outro, não? Sim, aqui está. User em seu canal, time down. Que é um, não? Já? Já? Pura verga, me gané, que peguei nada, não? User em seu canal. Pura verga, molotipo. Pura verga, molotipo. Já? Já? Eu não tenho tanta aquela apresenta. Já a cara? Me deu uma puta trophy, viejo. É meio um a full armor e uma trophy, velho. Sigo buscando as flores, wei. Só dame uma para desconvertir, wei. O gaj, agarrá, salião, não. Eu agarrá es gia aí. Tio num simio. Tchau.